O restaurante é esse aqui. Alexandre XRE300, nós estamos a bordo de uma Kawasaki V650 Tourer, uma moto que tem 69 cv de potência e 6,5 kg de torque. E aqui o trânsito começa a ficar pesadão. Música 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 Eu zerei a média após aquecer a moto e colocar a moto em movimento. Aí eu zerei a média. Aí tá nesse valor aí, 24.1. Na vinda nós fizemos uma média maior. Refreio de boa, né? Sem pressa. Na volta, como a gente já tá um pouco cansado, a gente já, devido a um pouco do estresse muscular, né? Já tá um pouco cansado. A gente já acaba puxando mais um pouquinho. Mas agora, devido ao movimento dos carros, vai de boa de novo. Aí é capaz de aumentar um pouquinho. É melhorar, né? Melhorar a média aqui de consumo. Tô de moto, mas não vou arriscar passar aí, não. Porque, pelo que eu tô vendo aqui, os carros estão muito colados. Então, se eu for ultrapassar aqui, vai ser difícil voltar pro... Pra minha faixa. Então vamos... Com calma aqui. Tá numa velocidade boa, dia 67. Tá voltando pra casa, não tem... Hora marcada com nada. Show de bola. Se você vai ter um compromisso, ah, eu vou o rolê. Mas tem que voltar a tal hora, porque tem que ir pro aniversário do sobrinho do meu avô. Rapaz, é melhor nem ir, porque depois tu vai ficar uma agonia da outra pra voltar. É complicado, viu? Acaba terminando até em acidente. Rapaz, 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 rapaz. Rapaz, 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 rapaz Pronto, agora tem um Honda Civic colado Ô motorista Querendo provocar acidentes O carro desse se bate aqui na traseira da moto Primeira coisa que faz, além de me derrubar, né É o para-choque dele e é arrancado Só outro Ainda pode estourar o radiador E amassar o capô do carro Ele acha que é uma moto e não vai acontecer nada com ele Ele acha que não vai acontecer nada com ele Ele acha que não vai acontecer nada com ele Vamos lá. She should break. Mais um que parou para a gente de break. Eu fiz a parada lá na lanchonete. Aí lá você aproveita, você faz o she should break, também faz o coffee break, faz o seu lanchinho, faz o alongamento. Show de bola, mas não precisa estar parando assim de forma arriscada na beira da estrada. Na emergência tem que parar mesmo, você não vai fazer nas calças. Olha só a fila. Olha, olha, NC. Tenha paciência, olha ele fica punhetando o acelerador. É isso aí, acho que tem 10 minutos aqui já de vídeo. Agradeço a sua participação e se não for inscrito, por favor se inscreva para ajudar o crescimento do canal. Deixe o seu joinha e indique o vídeo a seus amigos. Valeu. Muito obrigado. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.